E continuando com a notícia de Stathouse, esse edifício aqui está uma bonita para fora, mas com o seu defeito não pode estar. Agora chega o tempo para restaurar esse aqui e ter esse back na condição optimal. O edifício de Stathouse está centro de cerimônia de matrimônio, uma maneira rata passando a nossa escuta, de civil, de qual é o mestre está em boa condição, e tanto para o nosso local e para o turista. Para vários tempos acaba da papia de renovação de Stathouse. A Horta Sinaleu e Monumento em Fons está anunciado pronto, não só para começar a mirar esse aqui. Há muito tempo para fazer uma restauração de edifício monumental aqui. Eu tenho que remarcar que o Stathouse está um primeiro edifício que vai proteger todo o governo. Então é um edifício muito importante. Ele está a ter um lugar de ano passado, e no dezembro afirma o contrato com o Van Kessel & Hafferbault, que vai ter um contratista, e essa é a companhia que acompanha todos os requisitos que estão tendo em destaque e mapas que vamos preparar. O Monumento em Fons é um projeto que vamos preparar, que vamos preparar a nossa pintura do ano de 2008. Lamentablemente, o tempo, o nosso tempo, não é assim, mas a nossa visão é positiva, e no dia a dia a dia a começar. Dia de 13 de anual, o começo a mirar e mover o campo para a preparação para a renovação aqui. E desde o dia 20 de febriário, o mês não pode usar mais a passada para começar com o trabalho de mantém. No ano passado, já acaba a restaurar o edifício, de qual maneira a turma é um lugar de custo. No ano 2017, já teve uma restauração muito grande, e já teve uma restauração de mais ou menos 5 mil. No ano de 2004, já teve uma mantenção de ação. Eu digo que a reparação e morais não tem, mas o que não acontece, lamentablemente, é que a Gretchen não é parte do palo. Então, sim, eu digo que tem 6 anos, 5 anos e palo, não tem a mantenção, e vou ter um resultado, agora vou ter um palo para o que está passando. A UOC, ele está a mostrar, a suma que também vou invertir a trobe, da 6,72 mil florins, uma suma consideravelmente alta, mas eu vou prevenir esse trabalho de mantém regularmente, e eu digo que o Monumento Fonds vai reorganizar a sua maneira de traga, não tem mais personal, não tem mais financiamento, então, não tem mais seguro, que depois de uma inversão, não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro aqui regularmente. O edificio monumental aqui, para o Pai, acaba de deteriorar, e assim, na minha estoura, o melhor para a situação, e espera que pronto, o portão, um edificio adequado, para dar um melhor serviço. Em 2009, eu estou aqui no estado em um lugar, então, eu estou aqui em um lugar, e eu estou aqui em um lugar, e eu estou aqui em bastante mais atrás, porque tem um monte de salão em Moraya, principalmente em Hotel Colombia, e um parque de aboço de caldera aqui, com quatro eintreis, que tem um monte de salão aqui, que não tem bom para a saúde de trabalhadores, e assim, mesmo que a gente tem que ter um desplegado, Então, eu espero que a parte de nós possamos dissimular a sua criatividade, mas, entre outros, a cortina, como a nossa história, a ideia de que nós possamos mais deteriorar o lugar, e que nos complementam a gente aqui, e que nós possamos também que nós possamos positivos, e que nós possamos fazer a importância da renovação do Ejobol. Há haciendas mesmo que nós possamos fazer bastante trabalho, mirando a renovação de um lugar, e que nós possamos fazer um trabalho de renovação aqui, que é uma coisa de aplaudir de parte de nós, mas não é muito fácil, mas nós queremos entender o que é necessário. Para Notícia Benoci, Aishel Simón.